É hora de notícias e notícias é com a produção de Rádio Jornalista.com.br A sonora é do governador eleito Jerônimo Rodrigues Durante o coletivo de imprensa após assinatura de protocolo de intenções Com o governador Rui Costa nesta terça-feira na governadoria em Salvador Jerônimo falou sobre o futuro, sobre o que planeja para seu governo Vamos ouvir a coletiva de imprensa A importância desse protocolo é interessante, obviamente, manter, como o senhor disse Essa relação que foi criada no governo Rui Costa para o governo que chega com o senhor na frente A importância desse tipo de protocolo de intenção assinado hoje? Olha, primeiro é importante a gente observar a atitude do governador Rui Costa Nós estamos no final de um governo Estamos a menos de dois meses de um governo E o Rui continua fazendo agendas de investimento para a Bahia Capturando empresas, investimentos Eu tenho certeza, nós já vencemos as eleições Mas se porventura nós tivéssemos perdido as eleições, isso também estaria acontecendo Ele não muda o ritmo dele e nem o tratamento com os investimentos que a Bahia possam receber O que eu me comprometi aqui é com o pedido aos empresários que continuem confiando no governo Nós vamos mudar o governo, mas não vamos mudar a concepção da necessidade que nós temos de atrair empresas Para que o crescimento econômico aconteça, a geração de emprego, a atração naturalmente de arrecadação para o estado, para os municípios A oportunidade que as pessoas que estão nos municípios onde estão instalados os investimentos Possam oportunizar as pessoas com emprego, com renda e com sonho Então, esse é o meu olhar sobre essa agenda E é claro, eu farei, e agora tendo um governo federal Com certeza possibilitará maiores oportunidades de junto com o governo Lula Dialogar para que novas empresas possam ocupar o estado do Bahia Ora, a gente tem investimentos aqui muito fortes em Salvador, na metropolitana, em Camarceria em especial Simões Filho, como foi o caso aqui A gente já viu aqui investimento de ordem do interior Energia Uma empresa instalada em Conceição da Feira Desculpe, em Berimbal Em Conceição do Jacuípe Que trabalha com eletrodomésticos Então você está interiorizando os investimentos dessas empresas Então é isso que nós queremos Os investimentos do estado num evento desse Não é só os benefícios de impostos Mas investimento, por exemplo, com água, com estradas, com aeroportos, com energia Então é essa a nossa expectativa em relação ao que aconteceu aqui hoje Governador, a gente está vendo uma alta em relação aos casos de Covid-19 A gente viu também que a equipe de transição de Lula tem pressionado o Queiroga para a compra da vacina bivalente Que é a imunizante para esse novo vírus aí Então os estados já estão participando disso Como é que está? Porque a expectativa é começar essa vacinação com esse novo imunizante já no início de 2023 Olha, o governador é o Rui Costa Então é ele que está dirigindo ainda todas as ações em relação à saúde pública do estado Mas estamos conversando bastante Preocupado porque daqui a pouco serei eu o governador Então eu dialogando com ele Ele está tomando as atitudes necessárias Está naturalmente recomendando nesse momento A garantia que a gente possa utilizar os nossos cuidados de máscara Ainda tem uma quantidade de baianos e baianas que não fecharam o ciclo Ou da primeira dose, ou da segunda, ou da terceira, ou até da quarta E em relação à compra da vacina bivalente O governo federal vive novamente com o argumento de que não temos casos suficientes O que nós estamos colocando com essa preocupação é para se preparar Caso não haja um retorno em escala dos casos de Covid-19 O estado brasileiro deverá ter isso para que aqueles casos que aconteceram Possam se precaver e se prevenir Então é uma demanda e uma pressão injusta Para que o estado brasileiro novamente não fique atrás Com os investimentos em relação a outros estados nacionais Governador, a gente tem encaminhado aí já a reeleição de Adolfo Menezes para a presidência da ALBA Mas no segundo bienio já existe algum indicativo, alguma negociação em relação a quem será próximo Existe a possibilidade de ser uma mulher a próxima presidente da ALBA? Olha, a minha manifestação é sempre de autonomia dos poderes E eu não farei movimento que não serve de respeitar a decisão do Legislativo Eles estão tratando sobre isso E sobre o segundo bienio, nem resolver o primeiro ainda Então acho que a etapa que a Assembleia tem agora O que eu puder fazer eu farei para ajudar na unidade Ajudar para que a Assembleia se fortaleça ainda mais Mas é claro, a disputa quando acontece dentro de um ambiente daquilo é natural É natural que em um ambiente político aconteçam as disputas A construção de candidaturas opostas, etc Eu não ouvi ainda, até agora, alguma candidatura de oposição O que a gente tem ouvido é que dentro do PSD Tem o nome já bem construído e andado do Adolfo Tem o nome da deputada reeleita Ivana, Ivana Bastos Que aí acho que fica mais tranquilo, inclusive, para que o próprio PSD O senador Otto, que dirige também, possa acalmar e ver o caminho melhor Eu só torço para que o escolhido ou a escolhida seja de bom diálogo, de boa frente Já testamos isso com o Adolfo Então nós estamos nessa frente Aguardar que a Assembleia decida e a gente possa fortalecer, ampliar o diálogo e a relação com o Legislativo Estadual Você tem percebido essa questão do PCM? Fabrício, Fabiola, Alex Lima, alguns nomes que tem circulado Como é que você tem observado e analisado esses nomes? O Costa diz que você é de caralho, governador, o próximo... Então, natural que haja essa demanda São pessoas experientes, todas elas já, inclusive, essa lista que você apresenta aí São nomes de dentro da Assembleia Embora possa acontecer algum nome externo, porque é livre isso Qualquer nome pode se apresentar como candidato ou candidata àquela casa E como essa é a indicação da Assembleia? Novamente O que eu vou fazer, depois de escolhido, nomear Porque é uma função do Executivo Estadual Mas nesse momento, novamente Eu aguardo que a Assembleia possa escolher um bom nome O Tribunal de Contas é um instrumento importante do controle, inclusive, da participação social Porque acolhe, além da capacidade técnica que o Tribunal tem Recebe as denúncias ou as sugestões Então, tem uma veidoria muito boa Eu espero que a Assembleia acerte no nome E, mais uma vez, o que eu, nesse caso, desejo É que o Tribunal de Contas dos Municípios seja fortalecido com o nome de qualidade Governador, sobre a montagem do secretariado O que é que o senhor pode falar pra gente? O que é que tem de novo? Já tem algum certo? Pode vir alguém de fora, por exemplo, falar Se precisar, eu não terei dificuldade nisso Não terei Porque o que é que eu tô mirando? É um salto naquilo que Wagner e Rui fizeram O Rui deu um salto naquilo que Wagner fez Avançou E tenho certeza, se Rui pudesse ser reeleito Ele também teria que dar esse salto Porque a gente não pode Imaginar que as ações nos tempos Possam ser as mesmas Com as mesmas pessoas Então, o que eu tô desenhando Posso lhe informar e reafirma aqui Tem que gostar de dormir tarde e acordar cedo Tem que, se não sabe Aprender a andar na lama ou na poeira Tomar sol, tomar chuva E, acima de tudo, que tem humildade Eu quero reforçar isso Porque, junto com essas características Nós temos que ter a competência Então, reafirmo Até o dia... Até meados de dezembro A gente já começa a soltar Mas o certo é que, a partir daí Não tô dependendo do governo federal Foi um acordo feito aqui com vocês Independente do que o Lula vai anunciar Nós teremos aqui uma ação Própria do Estado O que nós estamos tratando Em relação a alguma estrutura É caso haja a necessidade De espelhar aquilo que o Lula Vem fazendo lá Então, mas o desenho, por exemplo Eu espero que Esse final de semana Nós vamos trabalhar Pra que a gente já possa passar pra Rui A proposta de reforma administrativa Também posso garantir a vocês aqui Não vai ter cabriola Não vai ter pirueta O que tiver de mudança Ou de avanço É pra que a gente possa Aperfeiçoar o nosso trabalho Então, a partir do dia 15 de dezembro A gente já começa a soltar os nomes O senhor tem algum palpite Sobre o futuro do governador? Não, tem Temos desejo Palpite a gente não pode dar Porque quem decide é Lula Então, como eu não quero que façam comigo Eu não posso fazer com Lula Colocar no colo de Lula qualquer nome Rui tem competência Rui tem tamanho pra isso O Nordeste e a Bahia Se sentirá muito honrado De tê-lo como dirigente Em algum cargo Que o Lula, caso venha a colocá-lo Mas assim, ao invés de palpite Eu tenho desejo Eu quero que o Rui Ocupe Nós desejamos Porque vai ajudar O Lula Vai ajudar o Brasil E vai ajudar a Bahia E o Nordeste O quadro do seu governo Será composto também Por mulheres Será um governo Que busca representatividade Diversidade Paridade Buscarei Buscarei Eu buscarei Buscarei Ter a presença Feminina Pra questão do gênero Buscarei ter a questão racial Espero que a gente possa ter Pessoas jovens Pra que possam naturalmente Garantir a geração Então Me esforçarei bastante Pra que Essas questões Antirracista E qualquer atitude Que a gente possa tomar Dentro de um governo A gente já possa ter Dentro da própria equipe De secretários E secretárias E de órgãos Já uma consciência Do que nós entendemos Como política pública Você é o primeiro governador Indígena da Bahia A gente vai ter uma secretaria Ou alguma parceria Com o FUNAG Não Secretaria Isso eu posso garantir Não terão Secretaria indígena O que nós estamos Ajustando É dentro da Secretaria de Igualdade Racial A gente ter ali Um posto Um tamanho Vamos ver se é uma Suprentendência Pra tratar dos povos Tradicionais Que na verdade Não é nem originários Porque originários Só são os índios Tradicionais Você abarca Outros públicos De extrativistas Então Os povos tradicionais Mas Além dessa Desse espaço De gestão Você pode ter certeza Que nós faremos Uma política De inclusão Cada vez Mais ajustada Com os povos Indígenas E originários Naturalmente tradicionais Eu vou pedir Para o senhor adiantar Nomes Respeitando A sua vontade Que o senhor já falou Dia 15 Começa a liberar Mas internamente O senhor diria Que já tem Internamente 50% Desse seu Secretariado Definido Governador 50 não Mas Um percentual Eu já tenho É natural A essa altura Que a gente já possa Ir pensando em nomes Mas é claro Que nós Haveremos Temos de garantir Outro princípio Que é dialogar Com os partidos Políticos É ouvir Os senadores Os ex-governadores Eu não tenho Problema algum De dizer que sou Da escuta Eu sou professor E professor Que não ouve Não consegue Dar uma boa aula Transmitir bons conhecimentos Então Ouvirei o que for preciso Mas a decisão Final será minha O senhor já conversou Com algum dos escolhidos Particularmente Não Não é hora ainda não Para não criar Qualquer tipo De anúncios Voluntários Obrigado gente Você acabou De ouvir Jerônimo Rodrigues Próximo Governador Do estado Da Bahia Eleito No último pleito Do dia 30 De outubro Para ouvir Essa entrevista E outras informações www.radiojornalista.com.br